Essência da Tomy Vai, vai, posou no volume e viu na cintura do pai Você deu risada de um menor pavelado De um lado tem peixe e do outro tem galo Tem gold e tem black pra matar a sede De um lado tem galo e do outro tem peixe Você deu risada de um menor pavelado De um lado tem peixe e do outro tem galo Tem gold e tem black pra matar a sede De um lado tem galo e do outro tem peixe Essência da Tomy No perfume nós capricha Quer tirar uma foto Porque sabe que eu sou zika Gold pro moleque E acorda pra fora Relógio Rolex Olha o brilho da joia Neguinho favelado No toque da esporteite Costura no pote Que hoje eu vou de party break Meteu misunão de mil Então pisa e vai Posou no volume Viu na cintura do pai Você deu risada De um menor pavelado De um lado tem peixe E do outro tem galo Tem gold e tem black Pra matar a ceste De um lado tem galo E do outro tem peixe Você deu risada De um menor pavelado De um lado tem peixe E do outro tem galo Tem gold e tem black Pra matar a ceste De um lado tem galo e do outro tem peixe